Eu sobrevivi 24 horas em lugares insano Em um bote salva-vidas no meio do oceano No deserto Em um barquinho que só me custou um real pra fazer Numa ilha macabra sem suprimentos E em um barquinho feito de balões Assista até o final, porque esse poderia ter sido um dos últimos vídeos do canal Esse é o Triângulo das Vermunas Brasileiras E a minha missão é passar 24 horas nesse botezinho aqui Mas pra essa aventura ser possível, a gente precisa de um barco Pra nos levar até lá Será que isso aqui rola bem? Não sei não, hein? Acho melhor não Esse grandão, Rodrigo, esse grandão Calma, será que tem alguém lá dentro? Ah, não sei, tem que olhar lá Sai daqui! Ei, ei, ei E esse aqui? Tem até um bote de tijão Vamos tentar, né? Não custa Beleza? Tranquilo? É... Cara, eu queria passar 24 horas no mar, assim, com o bote Eu vi que seu bote é muito legal Você leva a gente? Não Uuuh, que isso? Galera, esse aqui é o meu tio E ele vai fazer esse sonho acontecer Quais são as chances da gente sobreviver lá, na verdade? Seu tubarão não tem chave? Não, não tem tubarão Estaruga gigante não levar Tem que deixar muito like, senão não adianta 40 mil? 40 mil? Não Eles conseguem, eles conseguem Se eles conseguem, a colmeia é forte A colmeia vai conseguir, pai Eu até ia me sentir seguro Só que, Rodrigão Olha o botezinho que eu vou ficar, velho Eu tô cercado de água viva Tá por todos os lados, mano Olha, Edu, pra entender pra onde que a gente tá indo Sentindo a África pra fugir da tempestade Nossa, eu não tinha visto essa Ai, já chegamos no local E ontem, deu uma super chuva de granizo aqui em Florianópolis E eu acabei de descobrir que o meu bote tá furado Então vamos improvisar aqui no silver tape Ó, vamos ver se já tem água dentro dele, hein Se tiver, é um problema Nossa senhora, Zé A minha casinha vai pra água Vai Eu vou passar minhas próximas 24 horas aqui Produção Peraí, peraí, peraí Vamos voltar um pouco no tempo Ontem o Nathan não me ajudou a lavar louça E hoje eu vim fazer a produção do vídeo, né Ó a dieta que eu tô mandando pra ele, ó Dieta de sobrevivência Aqui Tá, tem tudo de bom aí, né Bão bom e tudo mais Dieta de sobrevivência, filho, vai Isso não foi por causa da louça de ontem, né Em 3, 2, 1 Cara, além de ficar 24 horas no bar Eu vou concluir o desafio de ficar 24 horas com a bunda na água Tchau, família Cara, eu só fico imaginando, olha o tamanho desse bote Se uma baleia, ou um tubarão, ou até um peixe maior passar aqui do lado Eu não tenho nenhuma chance Mano, não tem nenhum chão no meu bote O tubarão só vai mostrar a cabecinha dele aqui pra mim Depois Enquanto o Nathan tá lá, ó, se ralando Nós estamos começando a fazer um churrasquinho aqui, ó Sim, muita comida enquanto a gente espera o menino A produção garantiu uma picanha pra quem tá aqui no bar É, só pra quem tá aqui, ó Pra quem tá lá, ó Se ralando Sem chance Vamos ver o que a produção colocou aqui na minha mochila Kit sobrevivência do Natanzinho Um Gatorade, mais um Água, um coco, quatro ovos de codorna É pro meu pão com ovo Sardinha e uma faca Em caso de emergência E como eu tô num bote salva-vidas A deriva Eu acho que faz parte da missão almoçar atum Desde que eu sou um pequeno Natanzinho Eu nunca gostei disso daqui Mas como é pra simular um naufrágio de verdade Acho que eu vou ter que provar Ah, não Cara, não acredito O meu único almoço Estourou a tampinha Como que eu vou abrir essa joça? Vai uma batatinha aí Opa Maravilha Vai uma batatinha aí Aí, Natan Haha, sua homenagem Uou Quem colocou isso aqui é um herói Eu acho que eu não sei nem usar isso aqui direito Enquanto eu me batia pra abrir o meu único almoço A minha família tava confortável no barco Começando um churrasco Acabei de me cortar tentando abrir isso aqui Tô me sentindo muito um piá de prédio Mano Eu não consegui abrir o meu almoço Alô, alô, time Coméa Responde Abelha Rainha, escuta Siga Não tô nem conseguindo abrir Vou me levantar aqui de atu Não tá difícil a coisa Isso aí, meu filho Mas aqui vai rolar uma tecanha Daqui a pouco Tá tudo certo Ah, não Não acredito, velho Os caras vão comer churrasco Depois de meia hora tentando Consegui abrir Numa emergência eu ia aprender a gostar Mas quase não desceu Aô, família Coméa Alguém vem me salvar aqui Me puxa um pouquinho rapidinho É uma emergência Mentira Ô, família Tem uma carninha pra mim aí Esse atum tá com nada aqui Olha Além de ter uma picanha Pra mim Nossa Sua mãe mandou dizer Que é porque você não lavou A louça de ontem Ração Ah, não Tá me chamando Ah, dá um pouquinho Dá um pouquinho Nada disso Ah, não é possível Que isso aqui não seja Melhor que atum Tá escrito aqui Sabor irresistível, Zé Um grãozinho Juro pra vocês Que é melhor que atum, tá Peixinhos Tá escurecendo Mais antes Eu tenho que tomar o banho Essa água não tá nem um pouco agradável Juro que tá tendo medo Se eu tivesse perto da praia Não ia dar medo Mas não dá pra saber O que vai aparecer Aqui embaixo Ah, já caí Eu juro que quando passa uma onda grande E baixa o mar Parece que tem uma barbatana na água Eu juro Eu tô brincando Eu não tô brincando Olha isso Eu tô falando Eu tô falando Mas parece muito uma barbatana Parece muito uma barbatana Editor, dá um zoom Parece muito que é uma barbatana Oh, eu tô falando Não é pra ter tubarão por aqui Agora deu um vídeo Tem pro santo Aqui tem pagaivota Ah Travesseiro Nós estamos bem na boa aqui no barco E essa luzinha aqui É o Natan Eu não sei se eu vou conseguir dormir, Zé Me desejem sorte Alô, vocês estão aqui Eu tô aqui que eu vou dormir Como é que vocês estão? A gente ia começar a arrumar as coisas pra dormir A gente nem tá te enxergando mais, cara Tô muito longe, né, Zé? Como que você vai dormir aí? Você nem pegou a barraca Que barraca, cara Aqui uma maçã pra comer de noite E eu vou usar o travesseiro ou minha mochila, já é? Vem, você cuida aí Se começar a ouvir alguma coisa estranha Alguma coisa Não os gritos Me chamam nas o rádios Quer alguma coisa, Zé? Eu tô cercado Fala seus pão com ovo Eu acho que já é meia-noite Não consigo dormir De jeito nenhum E eu não paro de pensar Que algum peixe vai bicar a minha bunda aqui A qualquer momento Se esse vídeo tá no ar Eu pelo menos sobrevivi pra contar essa história Bebelzinha, o que você tá fazendo aí? Tô, pegando os lençóis pra arrumar uma cama gostosa pra gente Só imagino como o Natan tá lá Mas deve estar fresquinho, né? Com água na bunda Eu acho que já é uma da manhã Continuo sem conseguir dormir Mas faz uns cinco minutos Eu escutei uns Eu juro que eu acho que tem umas baleias aqui perto Ó, pra quem não conhece o barco aqui, ó Dudu aqui tá bem na boa na varanda Ó, tem prato, mesa Sofá Aqui, ó Ponte de comando Eles estão tudo na boa aqui, ó Aqui embaixo Também escurinho Ó, a coisinha aqui, ó Mano, uma alga viva Enquanto meus pais estavam tirando uma soneca na cama confortável do barco Eu me deparei completamente cercado de águas vivas Se você for queimado por uma água viva e não tiver vinagre pra passar no seu pé Dizem que xixi resolve Vocês fariam isso? Eu não vou encostar a bunda aqui, mas nem ferrando Eu tô cercado de água viva Cercado Sério Tá por todos os lados, mano Mano, será que elas são atraídas pela luz? Ô editor, já que você tá nesse quarto aí na boa com wi-fi Pesquisa aí pra mim, elas são atraídas pela luz? Dá um joinha aí se sim Elas são atraídas pela luz Informação correta Bom dia Olha Olha quem tá nascendo Olha quem tá nascendo Eu não tô acreditando Eu consegui dormir, zé Eu consegui dormir Eu vou ter que acordar essa galera Família Mel do Pole Acorda Meu Deus Cinco da manhã, o cara Vou ficar enchendo o saco dele São três meses de férias Que passam de pressa Curtir é a prioridade Alô Alô, Natan Oi, filho O sal tá dançando Para, meu Tô todo mundo dormindo aqui Ai, cara São cinco da manhã Ô, acorda aí, velho Olha no... Tá, mas ó Até tua mãe veio aqui, meu Acordei a bebel Agora vai dar Eu vou te dar outro saco de ração de café da mãe Ah, não Aí, galera Desafio concluído Água do coco tá muito boa Nascer do sol Eu acho que esse triângulo das verbandas tá muito fajuta, né A gente não afundou Eu não fui comendo por água viva na madrugada Então eu acho que os desafios do YouTube são temporários Mas a família e os amigos são permanentes Então eu vou aí tomar café da manhã com vocês Não tem tubarão Peraí, peraí, comé Vocês estão sabendo da lojinha do canal Lá tem várias camisetas como essa e muitos outros itens do Natan por aí Ah, comé, é forte Natan por aí Cinco dias atrás eu pedi pra minha mãe fazer arroz pra mim Porque eu não sabia como Você não sabe fazer arroz? Só um pouquinho, faz pra mim Ah, Natan, se vira, aprende Desse jeito você nem consegue sobreviver um dia no deserto E eu tô aqui pra provar que eu consigo Vou sobreviver as próximas 24 horas no deserto Lembrando que esse não é o deserto do Saara Mas são as dunas da Joaquina Com o tamanho equivalente a 660 campos de futebol E eu tô bem no meio delas A produção espalhou três pontos com suprimentos pelo deserto Se eu não achá-los, provavelmente vou ter que desistir do desafio E a minha mãe vai ter certeza que eu sou um adolescente no telinha A única coisa que eu recebi foi uma bússola e esse bilhete aqui Vamos ver o que tá escrito Ó, a fonte da vida está no norte No norte? Vamos ver aqui na bússola O norte É pra lá! Vamos! Eu vou cair! E lembrando que se acontecer qualquer coisa E eu quiser desistir do desafio Eu chamo o resgate nesse ao que toque aqui Positivo, operante Valeu o resgate Ó, ó, ó Um besouro das areias, mano Quem será que matou ele? Eu acho que eu tenho que... Não, não Melhor não Vamos nessa Nossa, como tá quente Cadê o Natan, hein? Natan! Ó, essas pegadas devem ser do quê, ó? Será que é de uma lagartixa que tá ali? Ou de algum lagarto mortífero? Vem, 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 vem Lagartinha! Sumiu! Nossa! Tem que tomar cuidado com essas lagartinhas Elas tão comendo as minhas plantas A bússola tá falando que o norte é pra cá Mas aí a gente tem que passar por esses arbustos E tem que tomar cuidado com os coiotes do deserto E com aqueles lagartos mortíferos lá, velho E essa pegada aqui, velho? Tô parecendo o Richard Rasmussen Tô falando que tem coiotes do deserto aqui Fica esperto, hein, câmera Pela colmeia! Eu preciso de água! Água! Ô, mãe! Eu queria que você me visse aqui agora! A vida é boa! Ai, delícia! Ó, a gente tem que acelerar A gente tem que acelerar, por quê? Se a gente não achar as três pontos de suprimentos Até ficar de noite Eu vou ter que desistir do desafio Porque eu não vou achar os três de noite É uma corrida contra o tempo, velho Olha aí! Olha o primeiro! O primeiro! A fonte da vida! Isso é impossível! O tamanho desse negócio a gente conseguiu achar logo agora Água! Água! A fonte da vida! Como eu amo água! Eu podia ter guardado um pouco pra mais tarde, né? Vamos ver? Ó Nem tudo que brilha é ouro Como assim? Não entendi Será que tá por essa parte aqui? Como é que eu vou achar alguma coisa que brilha No meio de 660 campos de futebol? Tá ouvindo? Sim! Olha ali, olha ali Sim! Tem uma coruja, meu irmão Tem duas corujas Não adora coruja, não adora coruja Cadê o brilho nesse deserto? Não dá pra desistir Sabe por quê? Porque a colmeia não desiste, pai A colmeia não desiste Beleza, eu achei uma caixa de suprimentos Mas esqueci que eu tava numa corrida contra o tempo E que de noite o deserto é muito mais assustador Eu mosquei muito A gente vai ter gasto toda aquela água Mas é o que tem Vamos que o sol tá baixando Mas é bom E o pior é que vocês que pedem esses desafios, velho Pra mais vídeos como esse Sem no like, eu acho que é justo E é como é que consegue! Vamos nessa! É tudo a mesma coisa Só tem areia aí Deserto Meu Deus! Será que não existe nada? É tudo a mesma areia! Será que eu tô no deserto mesmo? Será que... Acho que eu tô... Brilho! 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 Cadê o brilho? Cadê o brilho? Brilho! O brilho tá em algum lugar por aqui Pela gol mega! Brilho! 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 Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Tá aqui! Um espelho, Zé! Faz total sentido! Não é ouro, mas brilha! E uma pá! Acho que é pra isso aqui, hein! Quais são as chances... Pra gente encontrar Nessa parada inteira! Certeza que tem alguma coisa aqui embaixo! Isso vai demorar, Zé! Já faz uns 21 minutos que eu tô aqui, Mas eu não sei nem se é o buraco certo! Como é que a produção fez um X errado Pra, sei lá, me enganar! Mentira! Mentira! Não creio! O que é isso, brother? O que é isso, mano? Deve ser um abrigo! Um saco de dormir! Um abrigo pra noite a gente tem! Let's go, colmeia! Lembrando que a gente tá numa corrida contra o tempo! E agora que a gente tem esse suprimento aqui de abrigo, É melhor fazer a nossa barraquinha Antes que fique escuro aqui no deserto! Porque eu não sei o que a gente vai encontrar! Opa! Eu não tinha visto o terceiro bilhetinho! Quer jantar? Procure o vagalume! De verdade! Eu tô com muita fome mesmo! Olha essa produção, velho! Que os caras falam! Procure o vagalume! Não tem uma alma viva aqui! Vamos em busca do vagalume! Mas antes, o abrigo! E de noite, provavelmente, a temperatura vai cair! Eu vou fazer bem no meio do deserto! Que daí eu fico protegido pelos morros de areia! Não quero ver nenhum coiote por aqui, hein, parça! Nem aqueles lagartinhos! E vou lá! Cadê o vagalume? É, não tem mais sol! Eu não tô achando vagalume, rapaziada! Eu acho que eu vou desistir, porque vagalume... Na real, o que vagalume? Tem a bundinha que pisca! Eu, então, acho que eu só vou achar de noite! Mano, mas aí ferrou, porque deserto de noite vira outro mundo! Galera, o câmera não quis me seguir nessa aventura! Eu vim procurar o vagalume, mas o sol já caiu! Água! Achei água! Melhor não beber dessa água! Ai, mosquito! Ai! Ai, não sei pra onde eu vou! Ah! Eu deixei o walkie-talkie no acampamento! Ai, que burro! Resgate! Câmera! 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 É você! É você que você tá aqui! Cara, que solto! Vamos encontrar o vagalume? Curti um filminho agora! Uh, cobra cai! Nova temporada! É esse mesmo hoje! Tecnicamente, o suprimento do vagalume é o mais fácil de achar! Porque ele vai estar piscando em qualquer lugar do deserto! E vai dar pra ver de longe! E por incrível que pareça, hoje é sexta-feira 13! E aquilo ali é lua cheia! Au! Au! Cadê vocês, lobisomens? Conhotinhos! Au! 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 A gente tem que ver de longe, o vagalume! Será que se a gente olhar pra lua, a gente fala... Sei lá, velho! Oh! Oh! Será que é isso? Ei! Uma galume! Uma lanterna de cabeça! Madeira! Madeira! Tem lenha, mas... Só precisa chico! Uma banana! É tudo que eu precisava! Oh! O que mais? O que mais? Salsicha! Oh! Oh! Nunca fiquei tão feliz com uma salsicha, meu irmão! Mas dá pra fazer na fogueira! Vamos pra acampamento! Olha o que a produção trouxe! Fósforo! Não! Não! Só tem uma chance, velho! Como assim, produção? Uma chance pra fazer a fogueira! Em três, dois, um... Vai! 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 Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Foi! Vai! 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 Foi! Foi! Tá indo! Tá indo! Fogo! Fogo! Pega nessas madeiras! Vai! 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 Mamãe! Quem não vai se virar? No pique escoteiro, pai! Será que é os coiotes, mano? Será que é os coiotes? Pode vir, coiotinho! Tô com a fogueira, meu irmão! Agora eu sou o homem das cavernas, pai! Todos os Tadex! Meio queimadinha, mas mel do pólen! Nossa, já tá escuro, já passou que eu nem vi! Aí já vou esquentar minha comidinha! Finalmente dormi! Enquanto a fogueira tá acesa, eu tô protegido! Boa noite, galera! Ui! Caminha confortável! Onde será que estão, Natan, essas horas? Ah! Deve estar com os amigos! Aí, mãe! Não vai lá pra escavar os dentes, não! Boa noite! Falou! Galera, são umas duas da manhã! Escuta, escuta! Eu não achei que tinha coiotes de verdade! Bom, vocês estão ouvindo isso, né? Meu Deus! Ei! Ei! Eu não consegui! Eu consegui! O sol tá nascendo! Eu consegui! Pois é, na verdade, eu ainda não sei fazer um arroz! Mas consegui me virar por um dia inteiro no deserto! Valeu por esse empurrão, mamãe! Nós estamos do lado de uma ilha deserta no meio do oceano! E um de nós três vai passar a noite em um barquinho de um real! Ah, vai ser tudo! Vai ser o Natan! Vai ser o Natan! Vai ser o Natan! Vai ser o Peraná! Não, não, não! Isso aqui vai ser decidido agora, nos palitos! Quem tirar o palito quebrado vai passar a noite no barco de 100 mil reais! Essa sou eu! Nesse aqui! Essa sou eu! Você começa a Peraná, vai! Pedra, papel, tesoura pra ver quem fica no barco médio! Ai, ai, ai! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Bora, meus queridos! Vamos saindo aí do meu barco, cada um pro seu lado! Isso quer dizer que eu fico de novo com o pior barco de todos! O barco de um real! Aê, Bruna! Vai no seu barquinho médio! Tchau! Pula lá! Valeu, cara! Valeu, meu querido! Boa sorte aí no seu barco de 100 mil, tá? Marcos de um real! Eu vou passar o vídeo inteiro com a bunda molhada de novo! Cuidado com o tubarão! Quê? Aqui não tem tubarão não, tio! Tem certeza? Ô, senhor capitão, aqui tem tubarão! Tem! Quê? É! Tubarão eu não tenho certeza! Mas o que o Natanzinho não sabia é que nessa ilha já viviam outros amigos marinhos! É, Colmeia! Se você ver o histórico do canal, eu não fico com uns barcos muito legais por aí, né? É verdade! É, né? Tô aqui no meu barquinho médio! E o que que eu encontrei? O travesseirinho que eu vou dormir essa noite! Só que ele tá molhado e eu nem consigo levantar ele! Hum, vai ser tão bom dormir nesse travesseirinho! Feraninho, essa é sua mochila, veja o que tem dentro! Eu tenho que olhar tudo? Claro! Tem uma carta! Vamos ver o que a produção colocou na minha mochila! O que que você tá olhando pra minha mochila aí? Tá com inveja? Tomara que tenha algum remedinho pra enjoo, porque eu já tô passando bem mal, daqui a pouco eu vou... Nossa, vocês não vão acreditar o que que tem aqui! Deixa eu ler a carta, peraí! Guia de sobrevivência! Exatamente, um guia de sobrevivência! Pra conseguir passar a noite e vencer o desafio no oceano, nós teremos que passar por todos os níveis dele! Comida, diversão, água e dormir... Olha o barco que eu tô, com certeza eu vou achar tudo muito fácil! Mochilinha do Natan! Um óculos, cubo mágico, lanterna e uma banana! Então, primeira etapa, comida! Vamos lá, o que que tem aqui dentro? Repelente! Uau, que toque! Oh my god! Eu quero porque eu sou uau! Uma barrinha e lá, uma barrinha! A primeira etapa é achar comida, eu tô com uma fome, tá com fome, Rodrigão? Cara, eu tô com fome, vamos comer, cara, você tá no melhor do negócio aqui! Vamos dar uma geral então, pra ver se a gente acha algum rango... Sobe, sobe, eu tenho uma escada aqui! Tá, vou subir! Nossa, tem alguma coisa... Ai, 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 um cooler! O que que é isso? Carne, churrasco, churrasco! Só que tem um problema, eu não sei fazer churrasco! Ah, você vai ter que aprender! Ah, eu vou procurar no Google então! Calma, aí tem mais alguma coisa aqui! Não! Com quem que eu vou falar? Alô? E aí, Bruna, é você, tio! Quem que tá falando? Como é que tá a vida aí embaixo? Num barcão desse já tem tudo, é só colocar a picanha aqui no churrasqueira! O quê? Mas já tem carvão ou tem? Já, tá tudo pronto! Uau, Rodrigão! Olha os dois lá, tá com um monstro do lado deles! Tem um leão marinho, agora é de verdade! Meu Deus, tem um leão marinho atrás da Bruna! Eu acho que ele tá vindo na minha direção, tio! Meu Deus! Meu Deus! Eu acho que eu vi agora! Bruna, tem um leão marinho do teu lado, tio! O quê? Eu acho que ele tá debaixo do meu barco! O quê? Como assim tem um leão marinho atrás de mim? Ele não vai vir pegar, né, Bruna? Meu Deus! Tem um leão marinho do meu lado! Meu Deus! Eu tô com medo! É, realmente, leões marinhos! Mas mal nós sabíamos que esse era só o primeiro desafio! Mano, nesse momento, eu não quero encostar nem um pé, nem o outro, nem a minha bunda na água! Ô, editor, já que você tá confortável aí em casa, pesquisar se os leões marinhos atacam os humanos! Olha, eles são carnívoros, então, teoricamente, sim! Já veio tudo pronto, vamos lá pegar carne! É, agora vai ter que esperar um pouco! Então, bora pra segunda etapa, Rodrigão! Diversão? Diversão! Bora! Vamos comer! Aí, eu vou comer uva, vou deixar o resto pra depois! Ah, essa é a minha refeição! Ai, ai, ai! Ah, uma banana! Mas tá verde demais, tio! Barra de cereais de amêndoas! Banana verde! Não vai dar pra comer esse negócio! Banana verde, banana verde! Tá muito ruim! Chega aí, Rodrigão! Vamos explorar o barro! Nossa, cara, esse negócio é grande! Isso aqui! Tem o que será? Tem uma cama! Uhul! Olha! Que isso! Eu acho que eles estão sentindo o cheiro da minha banana! Será que eles estão sentindo o cheiro? Ah! Eu acho que eles querem a minha barrinha! Meu marinho, pega a banana aí! Tu jogou a tua comida? Eu joguei, se ele vai vir me comer! Mas o que você vai comer agora? Bem pensado! Uhul! Tô sem comida, mas eu tive uma ideia! Eu não vou durar muito com só duas mordidas de banana! Então a minha tática vai ser tentar pegar a comida da Bruna! Nossa, gente! Essa barrinha me deixou mais enjoada! Eu tô sentindo que eu vou vomitar daqui a pouco! Nenhum sinal dos leões marinhos! Esse é meu momento! Cadê o Natan? Por que a baía dele tá vazia? Natan! Tá vendo, gente? Mas eu não vi ele saindo! Será que ele desistiu já? Operando! Cadê? Será que ele... Uma barrinha! Não! Minha comida, Natan! Devolve! Era a minha única comida, cara! Agora eu só não posso ser pego pelos leões marinhos! Olha a estratégia do Natan! Ele acabou de roubar a comida da Brunana! Vou deixar isso aqui pra mais tarde! Se eu comer essas duas, acho que eu já posso vencer o desafio até amanhã! Nossa, tá tão cheiroso! Parece que tá pronto! Operando, tá comendo! Sério? O que tá comendo? Vocês querem? Eu quero! Churrasco! Exatamente o barco de 100 mil reais tinha os seus benefícios! Mas será que o Peirano ia sobreviver até o final desse desafio? Eu quero me dar um pouquinho! Joga aqui, ó! Vai me mostrar! Joga, joga! Vou jogar! Joga! Vamos ver se ela pega! Ih, perdeu! Pega na água! Pega na água e come! Vamos fazer uma troca! Não! Uma casca de banana por uma linguiça! Essa é a técnica secreta do meu avô! Ele usava carninha de churrasco pra pegar os maiores peixes do mundo! Galera, minha linha já tá na água! Daqui a pouco vocês vão ver o tamanho do peixe que eu vou pegar! Próxima etapa, diversão! Deixa eu ver o que tem aqui! Um esmalte! Ah, pode ser não! Eu posso pintar minha unha! Nossa! Como é que pinta a unha no barco? Brunar no esmalte! Perano pescando! Eu também tenho que fazer alguma coisa! Senão eu vou alucinar! Em quanto tempo eu consigo montar esse cubo mágico aqui? Vamos ver! Um, dois, três, oito, nove, dez! Ô, Perano, não dorme, cara! Pega o nosso peixe, meu! Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô aqui pegando o peixe, peraí! Vai conseguir pegar um peixe com esse negocinho que você colocou aí? Não! Uns três, quatro, cinco! Meu avô já dizia! Quem espera, amigo, é! Eu não entendi esse final! Ui, acho que eu peguei! Eu espero que ele pegue alguma coisa! Eu acho que eu peguei! Sério? Olha, olha só! Pegou nada! Peraí, peraí! Vocês viram a força que puxou a varinha do peirano? Seria um craque, hein? Treze, quatorze, quinze! Nossa, eu já sujei todo o meu dedo! Nossa, que eu tô ficando mais tonta pintando a minha unha! Lindo! Lindo! É lindo! Olha isso! Trinta e dois, trinta e três, trinta e nove! Trinta e nove segundos! Bora, colmeia! Pão com linguiça? Hum! Eu também quero! Você vai ter que fazer um pra mim! Câmara tem que comer também, né? Ó! Tá muito bom! Ah, não, 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 não! Eu desisto! E aí, tínhamos a primeira eliminação por enjoo! A Bruna! Melhoras aí, amigona! Você tem certeza que vai desistir? Eu desisto! Você não vai ganhar o grande prêmio! Não dá, eu deixo pra eles! Ai, ai! Desistir nunca foi tão bom, hein? Melhor decisão! Bem quentinha! Aí, a Bruna desistiu! Que pena! Mas ela deixou o barquinho dela! Isso quer dizer que a evolução do barco de um real pro de cem reais, tio! Pode vir, barquinho de cem reais! Você é meu! É, tudo bem, evoluiu o meu barquinho! Mas o Peirano ainda tava no jogo com a sua super lancha! Quem vai sobreviver por mais tempo? Pelas 24 horas! Rodrigão, como é tanta carne, me deu uma sede! Vamos achar alguma coisa pra tomar? Será que tem aqui? Só tem um jeito de saber! Ih, a próxima do manual é... Água! O quê? Só uma aguinha de avião! Como é que eu vou passar a noite com isso aqui? Vem, esperando! Vamos achar essa água logo, cara! Eu também tô com sede, meu! Ó, eu acho que aí tem água, mas é melhor não beber dessa, não! Nossa, que eu não quero, meu! Aqui o capitão falou que não é pra usar essa aqui! Vem direto do mar, é salgada! Ei, tem um negócio aí! Ah, eu acho que essa aqui é nossa água, Rodrigão! Vamos lá tomar! Vamos nessa! Eu só tenho aqui 200 ml de água pra passar 10 horas pro amanhecer! Ah, nunca foi tão bom beber um gole! Agora eu vou guardar o resto pra de noite! Ah, bom demais! Aí, ó, Natan, você que só tem um copinho, a gente tem um galão inteiro! Ah! Deu ruim, deu ruim! Falta meia hora pra escuridão! Ih, começou a brincadeira! Primeiro minuto de total escuridão! Ó o Natan lá, Rodrigão! Será que ele tá bem? Ixi, só dá pra ver um pontinho ali, cara! Um pontinho de luz! Ele deve estar com uma lanterna da mochila dele! Ô, Natan, tá tudo bem aí? Oi! Até agora tá tudo bem, vocês estão bem aí? Nós estamos no barcão, como que você não queira que esteja bem? Relaxa, meu irmão, eu vou ganhar também! Não sei se eu vou, não! Olha, vamos comer um bombonzinho de chocolate agora antes de dormir, quer um, Rodrigão? Não! Que pergunta! Nós no barco bom temos esses privilégios! Quero um aí, hein? Escolhe! Charge! Tem charge? Tem? Não, é o azulzinho! Aí como é? A gente sobreviveu seis horas no meio do oceano, sem comida e com um monte de leão marinho! Mas agora que me dá medo! Porque vão ser mais dez horas na escuridão! E o que que tem na escuridão no fundo do mar? Ele pode estar bem aqui embaixo! Essa luzinha aqui é o barco de cem mil do Peirano! O que que ele deve estar fazendo? Ó, só espero que o Natan esteja se dando bem de noite, porque lá deve estar frio e tudo molhado! Onze meses atrás eu passei a noite num bote salva-vidas! E pela uma da manhã eu fiquei cercado de águas-vivas! Eu tô cercado de água-viva! Por causa disso aqui, a luz! Então será que eu vou atrair alguma coisa agora? Vamos ver o que tem debaixo da água no meio da escuridão às onze da noite! Tem alguma coisa aqui embaixo, Colmeia! E tá piscando! Uou! Que que é isso? Tem um monte de plantão aqui igual o do Bob Esponja! Quando eu encosto neles, debaixo d'água eles brilham! Olha só! Eu tô cercado de plantons dessa vez! Qual a chance? Boa noite, Peirano! Boa noite, Rodrigão! Aí time, são duas horas! E essa bateria da lanterna tá acabando! Tenho mais uma aqui! É a última lanterna! De emergência! Já era! Acabou a luz! Mentira! Funciona mesmo! Essa é a minha última luz da noite! Tem cheiro de tutti-frutti! Mamãe! Kraken! Não, Kraken! Kraken! Não! Dorme, cara! Dorme! Nós estamos no barco! O Kraken, Rodrigão! A gente tá no barco bom! Eu ouvi o barulho! Dorme! A gente tá no barco bom, cara! Eu ouvi o barulho lá fora! Deve ter um Kraken, Rodrigão! Não, não tem nada! Dorme! Já começam quatro da manhã! Esse aqui é o meu travesseiro! Eu vou tentar dormir! Daqui a pouco essa luz aqui também vai acabar! Buenas noches! Nossa Senhora! Não, pera! Acorda! Acorda! Rodrigão! Amanheceu! Amanheceu! Vamos acordar, Neto! Vamos! Bora, bora, bora! Acorda, Brunana! Brunana! Conseguimos! Neto! Acorda! Não! Não acredito! Não acredito! Verano! Verano! O dia já tá clareando! Vamos! Me puxa! Me puxa, cara! Uhul! Aê! 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 Quem tem amigo tem tudo! Sobrevivemos juntos, rapaziada! Rapaz, rapaz! O barco tá afundando! Apera colete! Mulher de avaliação primeira! O barco tá afundando! Anda logo! Aliás, esse é o Capitão Eduardo, um profissional com mais de 15 mil horas de experiência no mar. Todo o desafio de hoje foi supervisionado por ele. Vivera! Amarra! Vamos pegar o meu! Vai, vai, vai! Vamos, Perano, vamos! Vamos, vamos! Sai do barco! Sai! Sai do barco! Vai! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Na verdade, tudo isso é uma simulação! E pelas próximas horas, eu e o meu amigo Perano aqui atrás, vamos ter que tentar sobreviver nessa ilha deserta! Muitos perrengues e desafios, mas o mais importante é sair daqui antes que anoiteça! Nossa, aqui é perigoso, hein? Aqui, a gente tem que subir aqui, Perano, aqui na direita, aqui, 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 aqui! Agora, vai, 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 vai! Primeiro passo concluído! Concluído! Caraca, olha as baratinhas do mar! Mano, o que será que tem nessa ilha? Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Vai pra cima! Fechou! Acho que a gente tem que achar água, velho, a gente tem que achar água! E isso aqui é a ideia de vocês, hein? Ilha deserta é a ideia da colmeia, mano! Eu tô aqui, ó, bem de boa, nessa casa aqui, ó, nessa ilha! É um abrigo, na verdade, de pescador, mas tem cama, se a gente precisar descansar, vários beliches aqui, ó! É, Nathan, esse lugar aqui é muito perigoso, viu? Cara, doideira, hein? Será que tem um tubarãozinho? Isso que eu tava pensando! Celular, feio! Celular? Não, o Rodrigão deve ter deixado, velho! Não é possível! É o meu celular, velho! Eita! Não, o Rodrigão, a chance disso aqui ter quebrado era um gigante! Alô, Rodrigão, fala comigo! Parabéns, conseguiram chegar na ilha! Vocês têm cinco horas pra fazer mais quatro tarefas! E a última é a mais importante! Lembra do Zangão, o teu amigo? Ele tá perdido aqui na ilha! Então vocês têm cinco horas pra fazer essas outras três tarefas, encontrar o Zangão, conseguir sair da ilha antes de escurecer! Primeira coisa que vocês vão ter que fazer pra sobreviver numa ilha, achar água! Se virem! Tranquilo! A gente dá um jeito! A gente dá um jeito! Tá de boa! Você vai ser nosso patinho! Mas antes, meta pra mais vídeos assim, 100 mil likes! Vamos nessa, que é comer a força, que é comer a consegue! E essas roupas aí, Natan? Cara, deixou pra nós se trocar, né? Yeah! Xablau! É, acho que o Rodrigão tá em algum lugar dessa outra ilha aqui do lado! O que será que ele tá fazendo lá de bom? Ah, como eu conheço, ele deve tá muito tranquilinho! Alguém tem que se divertir enquanto os caras trabalham, né? Truco! Já? Quero, vem matar essa! Seis! Cai, papudo! Pela estrada fora, eu vou bem sozinha! Como que é a prada mesmo? Eu não faço ideia! Tinha que assistir mais o Chapeuzinho Vermelho, feio! Tem uma garrafa aqui! What? E parece que... Ah, não, não é possível que isso seja a bica, velho! Será que é essa? Mentira! O que o Rodrigão tava falando? Ah, velho, ele vai fazer a gente beber água disso aqui! Enquanto eles estão tentando procurar água, a gente tem um cooler! Suquinho... Bem na boa, acho que vai estar muito melhor que a água deles! Saúde e sorte pra vocês encontrarem essa aguinha aí! E aí, feio! Acho que a gente achou uma bica, foi você que deixou essa garrafinha aqui! Vocês estão muito rápidos, hein? É impossível de beber essa água daqui, mano! É o que vocês têm! Sobrevivência é isso! Tá, vamos encher o que der aí! Ó, depois que vocês beberem a água aí, seguinte... Nível 2, tarefa 2! Achem o instrumento pra vocês poderem pegar comida! Olha a qualidade da água, velho! Tem que sobreviver, né? Cara! E esse poderia ter sido nosso primeiro erro fatal! Beber a água contaminada! O que que tinha ali dentro? Larvas? É, melhor não beber, não! Meu Deus, rapaz! É a única água que a gente tem até agora! Tem gosto de brócolis, sei lá! Ó, ó! Aves! Urubus! Será que ele é a nossa carniça? O Zangão, velho! A gente tem que fazer um... Cara, a gente tem que salvar o Zangão! Porque o Zangão, a gente vai ser o mascote do canal! Não dá pra deixar ele aqui! Nossa, olha esse lugar! Ei, 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 ei! Let's go, meu irmão! Caraca, uma vara de pesca! Tá, você sabe pescar, filho? Eu não faço ideia! Eu sei pescar! Show, hein! Ó, acho que a gente pode pescar! Será que é aqui embaixo, velho? Fica aí, aqui, meu irmão! Eu nem sei se tem pedra lá embaixo! Não tem problema! Tem que cuidar, filho! Foi! Se a gente fizesse agora... A gente vai achar alimento! Vai achar alimento e o Zangão! Ô, caraca! O Zangão é nosso! Quando começar a descer, a gente vai! Já! Vai, vai, vai! Não vai deslizar, não vai deslizar! Não vai deslizar, não vai deslizar! Não vai deslizar! Quero ver se esse cara aqui é bom de pesca mesmo! Escolhe que peixe vocês querem! Roubalo, anchova ou tainha? Vai lá, filho! Você consegue! Já tô vendo que vai demorar uns mil anos, rapaz! Não, na moral, rapaziada! Se a gente não conseguir pegar nenhum peixe aqui, a gente fica sem comida até o final, mano! Cara, eu acho que esquece o peixe, na real! Acho que não vai dar pra pegar, velho! Me tira, me tira, me tira, me tira! Puxa, 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 puxa! Vai, 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 vai! Força, força, força! Cara, o nosso único rango e o Peirano acabou de pegar! Que peixe que é isso, Feu? Não sei nenhum nome! É uma anchova na peixe! Que peixe que é isso, velho! Ó! Caraca! Eita! Ó, 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 ó! Aqui, 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 aqui! Mã, 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 mã! Tá show? Tá muito bom! Hum! Deguste o levo que é! Olha, eles eu não sei, mas o nosso já tá pronto! Nathan, tem que sobreviver, cara! Eu não sei vocês, mas nós estamos aqui, ó! Pãozinho com linguiça, ó! Hum! Alô! Oi, 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 Rodrigão! Fala, 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 fala! Comeram? Sim! Tava o mel do Colin, tá? Próxima tarefa! Lembra do Zangão? Óbvio! É o objetivo principal da missão, só que tem uma coisa que eu não contei pra vocês! O Zangão tá machucado! Então, a próxima tarefa, vocês vão ter que achar uma caixa de equipamento de primeiros socorros! Vão perto do Costão, que lá vocês vão achar uma coisa pra ajudar a achar essa caixa! Cara, olha essa bala! Ei, pode não parecer, mas só de falar do Zangão, faz pouco tempo que ele tá na família! Mas o Zangão é o mascote da nossa comé! A gente tem que achar ele! Salve, Zangão! Será que eu consigo pular? Cara, tá longe! Vem, você consegue! Meu Deus! Nossa, olha lá dentro! Será que tem alguma coisa ali? Dá uma olhada! Eu imagino que tem uma caverna ali, então, provavelmente! Calma, calma! Ah! Ah! Ele pujou, ele pujou! Ele pujou! Nossa, ele tá fugindo! Ele pujou! Eu quero sair daqui! Cara, pensa no desejo! Aí, quando você pensar no desejo, abre a boca dele! Bem grande, foi a sopra pra realizar o desejo! Eu quero salvar o Zangão! Cara, pode estar em qualquer lugar daqui! Nadadeira, raça! Nadadeira! Só tem que salvar o Zangão, Fê! Eu acho que pode estar por algum lugar aqui, na caixa de suprimentos! Quem vai primeiro? Impar! Par! 1, 2, 3 e já! Pelo Zangão, pelo Zangão, você vai primeiro! Fechado! Bora! Cara, a gente aqui se batendo! O que esse tal de Rodrigão deve estar fazendo agora? Vai, 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 vai! Vai! Ah-ha! Bora, bora, bora! Protetor solar, remédio, gase, uma tesourinha e um apito É, na verdade, eu acho que o Zangão é quem precisa disso Na hora certa Fala, Rodrigão, só passa a localização do Zangão rápido Zangão, the love of my life Ô, Nathan, vocês acharam essa caixa de medicamento ou não acharam? Sim, sim, acabamos de achar, acabamos de subir Cara, vocês têm que correr O Zangão tá em cima, em cima Vão no mais alto, no lugar mais alto que vocês puderem achar Porque daqui a pouco vai dar uns 20 minutos e a gente vai embora Embora? Vamos A gente vai ficar aqui no meio do nada Corre, corre, corre Já desliguei, eles têm que correr muito rápido Isso aqui é sério, isso aqui é sério Ele não vai esperar não, ele não vai esperar não Lá em cima Zangão! Zangão! Ô, Zangão, temos que ir Pra que lado? Porque eu não faço ideia, mas Ô, meu círculo, os caras nos voam! Cara, eu não sei, ele falou no alto, né? Olha onde a gente tá, galera, como é que a gente vai sair daqui? Nossa, aqui é perigoso, hein? A Mônica diz Até parece que foi ontem que chegou às bancas aquele número 1 E depois vieram tantos Ai Oi, Mônica Disse o Jotalhão Ai, desculpe, Jotalhão É que eu não tô acostumado a ver muitos elefantes verdes Muito like, por favor Acho que é melhor a gente subir isso aqui Pelo Zangão Parkour? Tu já fez parkour? Cara, aprendi com o Spider-Brite Ah Cadê esses caras? Não dá pra ver outra ilha daqui, meu Eles tão demorando muito Perto do Zorubu Ei, ei É o Zangão! 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 Ai, 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 ai Nossa, tem muito frio, Pai Tem muito Zangão! Pai, vamos ajudar ele Abre a caixinha aí Com ele pela coxa Vamos, Zangão Comprimido É, esse é o problema Galera, a gente colocou o Zangão no meio do mato Então ele tá ferido, eles vão ter que carregar ele Desde onde ele tá Até onde eles vão tentar achar o barco Primeiro, socorro, cara! Zangão Ih, ih Cara, acho que a gente tá perto do horário, hein Horário? Dez pra cinco Ih, vambora Tá, mas vamos deixar eles? Lógico, eles querem o chubote Vou ligar pro Rodrigão É agora ou nunca, Rás Só temos que voltar correndo pro barco Vai, atende, Rodrigão Atende, 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 atende Rodrigão, pô Alô, alô, alô Aí, Natan! Rodrigão, conseguimos Conseguimos O Zangão, tá aqui Agora vocês têm que correr Agora é com você, a chubote Já vazamos Os caras já foram Ah, não! Não tô acreditando Não, ô, calma aí, Rodrigão Agora vocês podem achar um bote E sair da ilha Procura bem o que tu acha Alô? Tchau! Eles ainda tão naquela ilha lá, ó Tchau! Vai, achar um bote Achar um bote, mano Cara, cuidado, hein Não deixa o Nangão cair Cara, não tô acreditando Como que o Rodrigão vazou Cara, simplesmente vazou Cuidado aí, né, cara? Ah! 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 Ei, ei, ei! Bote lá! Corre, Nathan! Tá longe! Ele tá indo longe Ele tá indo pra longe Vamos, Nathan, corre, corre! A nossa única chance A gente vem aqui pra isso Eu! Vai, Fernando, você consegue, cara! Vamos! Mas vai pra casa, meu irmão Vamos, Angra! Essa água tá gelada demais Temos que... Pega um remo, pega um remo, pega um remo Então pra lá, vamos pra lá Vai, Arthur! Tô perdido! Consegue nos levar pra casa? Consegue? É, tudo isso foi bem arriscado, hein Mas o mais importante É que o mascote do nosso canal O Zangão Passa bem Nós estamos mais uma vez Do lado de uma ilha deserta No meio do oceano E um de nós três Vai passar o dia Num barquinho de balões De um real Ah, não vai ser tudo Vai, tudo vai Para, para, para Isso aqui vai ser decidido agora Nos palitos Quem tirar o palito quebrado Vai ficar no barco top De cem mil reais Nossa Eu quero do meio aqui, ó Um, dois e... E o barcão top já era Pedra, papel, tesoura Pra ver quem fica no barco De cem reais Pedra, papel, tesoura Ah, não! Eu ganhei! Isso quer dizer que eu fico Com o barco de balões De um real Aí, Bruna Esse aqui é o kit Que a produção preparou Pra você E já pode ir para o seu lindo Barquinho de cem reais Esse daqui? Esse bonitinho aqui Ah, não passa aqui Não, não, vai logo Antes que eu te empurra Ah, hein? Coloca na bunda? Ah, que legal Muito bom E esse aqui é o seu kit Do barco de um real Mas toma cuidado, tá? Que a cada uma hora Estoura Dez balões Nossa senhora Vai ficando cada vez mais difícil Tá bom Tchau, galera Eu não consigo nem me equilibrar aqui direito, mano Ó, capitão Não tem tubarão aqui, não? Tem Tem Tubarão eu não sei mais Todos os vídeos que eu fico no oceano Aparece algum animal marinho O que seria dessa vez? Vamos Barquinho de balões Vocês vão perder seus patinhos E agora eu vou ter a experiência do Natan Ficar com a bunda na água Será que vai ter algum bicho aqui? Na última vez teve leão marinho, né? Eu só preciso sobreviver dez horas aqui Certeza que essa patinha vai sair do desafio antes Não, não, né? Talvez eu não saio, não O meu barco pode até ser meio ruim Mas o da Bruná é o bote laranja O que eu usei no vídeo que vocês mais gostam do canal Parece que tem uma barba batando a água Ó, 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 ó Eu acho que ele atrai tubarões Então esse aqui é meu kit Peraí, deixa eu ver o que tem aqui dentro Um óculos de mergulho Água Um walkie-talkie Uma água bem pequenininha Um walkie-talkie de novo Mas o mais importante O guia marítimo Guia marítimo é uma lista de passos Que a gente tem que seguir Pra sobreviver no oceano Até o final desse vídeo Um walkie-talkie Mais Uma banana Ah, não Eu não acredito que botaram uma banana pra mim E pra comer Atum Vocês sabem que eu odeio atum Um spray de pum? Pra que que eu tenho spray de pum? E cadê minha comida? Não tem Aqui tua comida É toda comida que tem no bar Que você pode comer, pai O primeiro desafio É comida Mas eu só tenho uma banana Ô Bruna, ô Bruna O que que você tem aí de comida? Eu tenho só uma banana Uma banana Eu adoro banana Você quer trocar por essa latinha de atum? Eu não gosto muito de atum também, mas eu te dou a banana Yes Uma condição Você vai ter que estourar Três balões Em seu garquinho Aqui tem no máximo uns trinta balões Tá, vou estourar os menorzinhos, né? Mas de boa Os balões grandes Os amarelos Tá bom, tá bom, tá bom Esse Esse Se cair na água já era o peixe coi Não, não Joga pra mim Eu quero pegar Um Dois Não Não É minha banana, Bruna Minha banana, não O peixe comeu minha banana, Zé Ai, que vida boa É tanta comida gostosa E aí, galera Tá tranquilo? O pai tá comendo altas comidas gostosas Ai, Bruna Bruna, Bruna, Bruna Ei Oi, Natan Vamos entrar de fininho no barco do Paim E comer tudo que ele tem Missão comidinha do Paim Aí, vamos então bem de fininho remando Fipoquinha, refri De boa Não tem coisa melhor, não Tenta subir no barco Vai, sobe, sobe, sobe Não, Bruna Eu acho que eles estão sofrendo ali Né, Xadinha Deixa eles Ai, se lixo Eu quero pegar o meu barco Ah, tá, tá Salgadinho Bruna, dá um salgadinho aí Não Você escutou? Será que... Ela é o marinho? Ele tá vindo pro... Ele escutou Vamos pra dentro do barco Chega aqui Estou escondendo o banheiro Ih, já era É pequenininho, né? Fecha Não tem nem pra onde sair Quê? Eles não estão no barco deles Eles devem estar aqui Olha o seu salgadinho Chega aqui, Luquinha Ah, já sei Prende Eu vou encontrar eles E fazer eles pagarem Por estar em meu barquinho Não dá pra eu passar? É, não Não, não dá certo não Como eu estou com soninho Acho que ele vai dormir Prende, boa Quando ele dormir a gente sai Isso, é chato Tome spray Tome spray Tome spray Tome spray Eu quero sair Esse cheiro tá me mal Não é Esse cheiro Isso aqui é spray Quem mandou vocês Estarem aqui Ih, não voltem, vai Eles acabaram Comer comida Ah, mas como é que eu estou Subindo aqui agora? Vai conseguir Vai passar o resto do desafio na água Vou conseguir, pai Aí, Patinho Você vai perder Ué, que ele conseguiu? Essa jangada é braba Tchau, paizinho Depois de uma hora Dez balões estouraram E o resultado foi esse O meu barco deu ruim Olha isso aqui Não O meu barquinho O nosso carro do barco Bruna, pega minha mochila Não, não pode apontar não Tá, dá aí Joga Salvei Como é, amarrei uns balões E o resultado foi esse Só que o meu barquinho já tá bem mais perto da água agora E a próxima parte do guia marítimo é diversão O que tem aqui pra eu me divertir? Câmera, o que a gente pode fazer pra se divertir? Pega essa caixinha de som FESTA DO BARCO Tô achando nada pra me divertir Esse barco Tá me deixando meio tonto Nossa Senhora Chega aí, galera O que é isso? O Paim Tá fazendo uma festa Não acredito Ele nem convidou a gente, Nathan E ainda tem churrasco Deixa chegar a festa aí, Paim A gente tem que se divertir de algum jeito Senão a gente vai alucinar Eu pego esse macarrão Esse E a gente faz uma guerra de macarrão no seu barco Guerra de macarrão? FESTA DO PAÍS E SE MATE O BARCO FESTA DO PAÍS Você vai perder, minha patinha Quem cair do barco primeiro lava a louça por uma semana Uma semana? Mas eu odeio lavar a louça Três, dois, um Vá dentro Você vai perder Ganhei Pode vir, Nathan Eu ganhei Cadê o Nathan? Onde ele foi? Nathan Você também vai lavar a louça Não valeu Eu odeio lavar a louça Aí, galera Eu vou jogar comida para as gaivotas agora E eu vou jogar ali perto deles Olha Ai, vida boa Olha os pássaros, Bruna Cuidado os pássaros Cuidado os pássaros, Bruna Tá do meu lado, Nathan Só porque eu tava descansando aqui agora Nossa senhora Mas é bolacha, Bruna Eu acho que eu também quero Nathan, eles tão pegando as bolachas Aí, pai Dá um pouco de bolacha aí Você quer? Eu quero Toma aí, ó Nossa Não, não Vocês não vão pegar as bolachas, não Sai daqui, Gênes Fraldo A bolacha é minha Sai, Gênes Fraldo Meu Deus Bolacha, é a primeira recepção do dia Hum, delícia Vou pegar essa bolachinha Eu quero Eu quero Ah, que delícia Tá um pouquinho salgado ali E o terceiro item é a exploração Exploração mesmo A produção desse vídeo escondeu o item valiosíssimo na ilha Agora é a hora de vocês correrem Vão Agora Eu quero Eu quero Próxima missão do nosso guia marítimo É explorar a ilha abandonada E achar um item valioso Que a produção escondeu lá E pelo que eu soube Esse item vai mudar todo o jogo Ai, como é Minchei numa gruta aqui Mas não tô achando nada Ei, caranguejo Não tem nada aqui Eu acho que eu tô vendo alguma coisa ali Uma cartinha Revense O que será que isso quer dizer? Na posse dela Você pode escolher com quem trocar o barco Pai Não, por favor Tchau, pai Agora esse barco maravilhoso é meu É, isso aqui já durou por muito tempo Eu tô afundando Mas valeu, Giga, por construir isso aqui Olha só Tá durando demais Mas eu acho que o meu momento tá chegando ao fim E aí, galera Hoje eu tô afundando Eu tô afundando agora Tá afundando Não, não Parece que tá afundando mais rápido que o normal Sai daqui Ainda bem que todo o lixo tá vindo pra cá, ó Não joguem lixo no mar Tá todo o meu lixo aqui já Cuidado que eu tô afundando Eu vou desistir até Depois de 60 balões estourados O meu barquinho já era Mas eu não ia desistir desse desafio É, eu acho que agora o barquinho de balões do Natan já era mesmo Melhor trazer ele de volta, né? E é isso aí, galera A gente tá cuidando da natureza Não pode deixar nada na água, hein? Tirar todos os balões agora Meu barquinho já era mesmo É agora, mano A gente vai ter que fazer É o quê? É, tá bom Pega aí Pega aí O próximo item do guia marítimo é trollagem E como agora a Bruna tá no melhor barco Eu e o Paim vamos nos unir nessa O próximo item do guia marítimo é trollagem Mas acho que eu não vou fazer agora, não Tá um sol tão gostoso Que eu vou aproveitar no meu barco novo Que vida boa Cobra falsa, Paim Já sei Tem uma coisa aí O meu lado O que? 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 Apesar dos meus balões terem furado Eu ter sido trollada E eu perder o meu barcão Todos seguimos firme e forte até o final Terminamos juntos Comenta aí qual desses lugares extremos Eu deveria repetir em uma parte 2 E rumo aos 20 milhões, Colmeia Colmeia